Oh, 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 aquele amor Oh, 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 aquele amor que faz gostoso me deixou Alvin Todo dia a mesma coisa, tudo é sempre igual De repente ali na rua, um encontro casual Você perguntou as horas, veio sem jeito no olhar Dei um toque em tua mão, começamos conversa Falei dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto me falar Se essa conversa incomoda E uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou cidadão como um outro qualquer Me respeito como mão das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você viver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você viver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre a madrugada Meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino teu carinho Tudo bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio, dou um jeito De espantar a solidão Sede dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Com coração e nome dela Já rodei o meu país inteiro Como um bom caminhoneiro Peguei chuva e serração Quando sobe o limpo a dor desliza Vai e vem no para-brisa Bate igual meu coração Doido pelo doce do teu beijo Olhos cheios de desejo Teu retrato no painel É no acostamento do teu braço Que eu desligo meu cansaço Me abasteço do teu mel Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Eu sei Eu sei Todo dia nessa estrada Já pintei no para-choque O coração e o nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre a madrugada Meu amor aumenta mais Olho o horizonte Vou em frente Tô com Deus e tô contente Meu caminho eu sigo em paz Chicão dos teclados pra você Sucesso Chicão dos teclados Eu tenho dois amores Mas não sei como explicar Quando ela descobrir Que eu as amo iguais E vejo a minha vida Como é que fica Se três é muito bom É porque dois é demais Eu tenho dois amores Mas não sei como explicar Quando ela descobrir Que eu as amo iguais E vejo a minha vida Como é que fica Se três é muito bom É porque dois é demais Toda novela tem o seu final Fiz o papel De um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Mas não sei como explicar Quando ela descobrir Que eu as amo iguais E vejo a minha vida E vejo a minha vida Como é que fica Se três é muito bom É porque dois é demais Sou o ator principal Principal Da minha novela Sou o ator principal Principal Da minha novela É porque a minha vida Como é que o meu Deus Que é que a minha vida Como é que ela istedi Ou é que você tem duas Olympics Ou é que você tem um Ou é que sempre tem um Agora eu sei, 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 agora eu sei Que todo o meu amor a você eu entreguei Se eu lhe dei, 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 se eu lhe dei Todo o meu coração a você, se eu lhe dei Não me faças mais sofrer, eu amo você Jamais pensei em te perder, quero você Agora eu sei, 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 sei Que todo o meu amor a você Se eu lhe dei, 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 dei A você, sim, eu lhe dei Agora eu sei, 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 agora eu sei Que todo o meu amor a você eu entreguei Se eu lhe dei, 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 se eu lhe dei Todo o meu coração a você, sim, eu lhe dei Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor Não sei por que fui te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando serra, uma estrada do sul A tua imagem no céu azul, belo horizonte Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto lhe encontrar Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto lhe encontrar Mais um pra vocês Hoje acordei com saudades Lembrando de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar um brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Eu te amo Eu adoro você Quero apagar teus cabelos Tua pele de maçã Quero beijar a tua boca Avermelhada de batom O dia está linda O dia está linda O dia está linda O dia está linda A noite espera Vem comigo Vem comigo Ver um filme qualquer O dia está linda Eu te amo a vida 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 Se amanhecer o dia, senão não tem valor Amigo, toca do aumento fribiado E o bom dessa pressança de manhã é o que chichado Amigo, toca do aumento fribiado E o bom dessa pressança de manhã é o que chichado O chicha no ouvido de quem ama, quem não quer Quem é que não gosta, quem não acha bom É no chote do sereno que a gente gama E as meninas chamam o chote pra comer batom É no chote do sereno que a gente gama E as meninas chamam o chote pra comer batom Pra comer batom, é pra comer batom E as meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E a sanfona tá chamando o chote pra comer batom Ah, como eu preciso de você Viver assim não é viver Eu quero ter o teu amor Ah, eu não consigo nem dormir Viver assim é tão ruim Porque você me abandonou E quando pergota, onde é que ela foi O que ela faz agora Tô vendo como estou, tô vendo como choro A solidão de noite me der volta Em cada pensamento É lembra o momento de te abraçar Só me sinto feliz Quando estou sonhando Porque meu sonho é ver você voltar Ah, como eu preciso de você Viver assim não é viver Eu quero ter o seu amor Ah, eu não consigo nem dormir Viver assim é tão ruim Porque você me abandonou Um momento de prazer Você me prometeu E foi embora Não sei qual o dia Nem qual será a hora Que você vai me dar seu coração Voltar à realidade Pra realidade Se fazer presente Voltar pra quem te ama Decididamente Pra nunca mais ouvir separação Um momento de prazer Você me prometeu E foi embora Não sei qual o dia Nem qual será a hora Que você vai me dar seu coração Voltar à realidade Pra realidade Se fazer presente Voltar pra quem te ama Decididamente Pra nunca mais ouvir separação Ah, como eu preciso de você Viver assim não é viver Viver assim não é viver Eu quero ter o seu amor Ah, eu não consigo nem dormir Viver assim é tão ruim Porque você me abandonou E quando pergunta E quando pergunta onde é que ela foi O que ela faz agora Tô vendo como estou Tô vendo como choro A solidão de noite me devora Em cada pensamento Relembro o momento De te abraçar Só me sinto feliz E foi embora Não sei qual o dia Não sei qual o dia Nem qual será a hora Que você vai me dar seu coração Voltar à realidade Voltar pra quem te ama Decididamente Pra nunca mais ouvir separação Momento de prazer Momento de prazer Você me prometeu E foi embora Não sei qual o dia Nem qual será a hora Que você vai me dar seu coração Voltar à realidade Pra realidade Se fazer presente Voltar pra quem te ama Decididamente Pra nunca mais ouvir separação Vem mais sucesso ao vivo pra vocês Sou o velho sanfoneiro Lá do pé da serra Só tenho uma velha safona Que restou pra mim Minha casa já virou tapera Já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Meu Deus, por que meu sertão É tão castigado Morre o agudão Já não tem mais gado Morre a criança de fome também Meu Deus Se eu não sei rezar E peço meu perdão Só queria que chovesse Aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim Que acaba a tristeza Aqui na minha terra Nosso agudão E o gado pé Que a minha safona Volta a tocar É assim Que acaba a tristeza Aqui na minha terra Nasso agudão E o gado pé Que a minha safona Volta a tocar Vem mais uma Vem mais uma Eu vou te levar Pra fazer amor Juntos E até badia Quando for de noite Nós acendem nosso amor Faz fogueira Não tem frio Sou teu cobertor Sou caboclo do sertão Sou caboclo do sertão Só tenho amor No coração Pra oferecer A natureza é minha Casa, vida, viver Tudo pra eu e você Quando for de noite A passar a cantar Vem o sol Aluminando Pra nos acordar Lá meu paraíso Lá meu paraíso Tudo é feito Tudo é feito Com amor Só faltava Uma deusa E você Chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor No coração Pra oferecer A natureza é minha Casa, vida, viver Tudo pra eu e você Aluminando A natureza é minha Eu vou querer fazer Amor com você A luz do teu olhar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer Amor com você A luz do teu olhar Me fez apaixonar Eu sei que você Vai vibrar de emoção No embargo do amor Um fogaréu de paixão Eu quero você E teria pra mim Vem matar Meu desejo Vem diga que sim Eu vou querer fazer Amor com você A luz do teu olhar Me fez apaixonar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer Amor com você A luz do teu olhar Me fez apaixonar Vai Chicão dos teclados A luz do teu olhar Vamos ouvir Tudo no sufoco Você não gosta Amor com você Amor com você Pra eu não chorar Comprei sururu Camarão Fiz batida de caju Nascer rubi Até maracatu Pra lhe fazer feliz Fui até Natal Salvador, paraíba, para cabal Em Belém Você quase passou mal E eu te fiz feliz Que você não gosta E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube Dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranca só dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca só dor do meu peito Pra eu não chorar